Morreu um boi Do rindo um tambeiro Botei pavio e fiz uma vela Que na campanha se chama candeeiro Sobre a carreta ilumina a panela Onde eu preparo o velho carreteiro Penduro ele sobre o recalheio O arroz é que eu ajeito o café Candeeiro velho que clareia bem Feito da goela de um boi jaguané Tu já clareastes o rancho de alguém De pau a pique, barro e santa fé Tu já clareastes o rancho de alguém De pau a pique, barro e santa fé O vento sopra e tu acende mais Mostra na cego onde o bicho deitou Foi lamparina dos meus ancestrais Muitos vandangos tu também clareou Os tempos idos te deixou pra trás Porque a evolução nos iluminou Lá na campanha não é mais usado E a juventude até nem te conhece Tareco velho num galpão guardado O passar dos anos num canto apodrece Por este poeta tu fostes lembrado Nossa homenagem o candeeiro merece Por este poeta tu fostes lembrado Nossa homenagem o candeeiro merece De desprezar o rico traste antigo Que no passado nos serviste estando Vim ter provar que sou teu bom amigo Em teu louvor esses versos que canto Deixa o galpão vem clarear meu jazigo Quando eu parti lá pro campo santo Não sou nervoso e nem sofro de trauma Nas horas bravas eu sempre fui forte Candeeiro velho por favor te acalma Tu não te apaga nem com o vento norte Eu te escolhi pra iluminar minha alma Quando chegar o dia da minha morte Eu te escolhi pra iluminar minha alma Quando chegar o dia da minha morte